Olá para vocês aqui, a localização dos projetos de armas da I.A.I.T. Alguns projetos, olha, tem uma atualização aqui no mapa E outros projetos, olha, você vai ser obrigado a fazer Se você quiser, você vai ser obrigado a fazer a transmissão Ah, droga! Sem tempo a perder O que foi aquilo? Merda, ok Ok, feito Merda E outros vídeos ainda estão na fila, estão carregando para finalizar Vocês vão conseguir em missões daquelas missões do quadro E outros vocês vão conseguir espalhar por um mapa Como aquela missão lá, a hora do café Quando você entregar os oito cafés E as três peças de lavanda, vai pegar um café do próprio E de armar De, pra hora de armar Foi bom, não escutei, aqui você Filmes americanos Minha mãe sempre me levava Sempre nas noites de quinta, depois de chegar em casa do trabalho Ela levava eu e meu irmãozinho para o senhor A gente amava os filmes do seu país Mensagem para você, Matrix, Cantando na chuva E esse último, principalmente A gente amava eles A gente gostava de Harun também Mas nossa cidade não era nada com a da... Os cenários dos filmes Ah, então... O que deu de errado? O que houve de errado? Você sabe muito bem Vai lá fora que tudo se torna absurdamente óbvio Mas não é por isso que eu não gosto mais de filmes americanos Eu não gosto deles porque eles me traíram Eles me prometeram um... Como é que se diz? Um final hollywoodiano Terminar com um viveram felizes para sempre Não existe uma coisa assim A gente nasce e aí morre Ai você vai ter de bater em uma caixa E aí né eu sou pralon Ai... E lá eu acho que fica fechando Venha aí Ap сопortezamente Eu não sei Não é que eu acho que tem uma coisa assim E a tua é uma coisa assim É uma coisa assim É uma coisa assim Aí você vai ter de bater na caixa, aí ela é uma caixa marrom, ela fica rosa Vai dar muito difícil Você vai bater ela aqui, vai bater ela aqui em cima da pontinha Lá vai ter um projeto de atrás Vamos ver Não, vai pra lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou acabar com a próxima e Talvez em senhores Nossa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL